O Brasil comemora 200 anos da nossa independência. O brado retumbante do Ipiranga ecoa no coração de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, a nossa educação não é uma educação de qualidade. Temos analfabetos, temos crianças indo mal na escola, e nós precisamos ter educação de qualidade. Com professor ganhando bem, menos alunos na sala de aula, ensino em tempo integral, ensino médio profissionalizante. Para consolidar a nossa independência, as nossas conquistas, e esse destino de grande nação do Brasil, nós precisamos resolver esse problema. Eu sou candidato a deputado federal e meu compromisso é com educação de qualidade. Meu número é 7070. Eu sou candidato a deputado federal e meu compromisso é com educação de qualidade. Eu sou candidato a deputado federal e meu compromisso é com educação de qualidade. Eu sou candidato a deputado federal e meu compromisso é com educação de qualidade.